Olá a todas e a todos, este é o último episódio do De Frente com o Jota, uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, gravadas aqui no saguão do Prédio 7, a Famecos. O foco da nossa conversa é educação e cultura. As entrevistas estão sendo exibidas por ordem de gravação e as datas foram escolhidas pelos candidatos. A nossa entrevistada de hoje é a candidata Maria do Rosário do Partido dos Trabalhadores. Maria tem 57 anos, é professora e deputada federal. Natural de Veranópolis, é formada em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, mestre em educação e violência infantil e doutora em ciência política pela mesma instituição. É um prazer tê-la conosco aqui nesta tarde. Obrigada Luciana, obrigada Famecos, parabéns por esse trabalho que desenvolve também a dimensão democrática, o papel da universidade, da comunicação. Eu estou aqui para responder as perguntas e fico muito contente de estar em uma instituição de ensino e poder dialogar sobre temas como educação, cultura, porque a eleição não é só um momento lá naquele último momento do voto, né? O processo é um processo pedagógico e é muito importante que as pessoas vejam a política como a solução, a construção da realização da democracia e de uma sociedade melhor, no nosso caso, de uma Porto Alegre melhor, sobretudo depois de tudo que a gente tem vivido. Então, obrigada Luciana, é um prazer para mim estar aqui contigo e com teus colegas. Bom, candidata, a gente tem feito essa pergunta para todos os candidatos, especialmente pela importância do lugar onde nós estamos, a universidade. Então, qual é o papel da educação na sua vida? Total. Educação foi o caminho pelo qual eu consegui realizar as minhas propostas de vida, meus propósitos. Se é uma pergunta mais pessoal, né? Eu tive a oportunidade de fazer escola pública durante grande parte da minha vida. Eu, aqui na PUC, eu sou originária, eu vim do interior, mas eu, de Veranópolis, mas eu vim morar nessa região aqui. E nas escolas dessa região eu estudei, no Oscar Tollens, depois no Murialdo, e depois eu fui para o Instituto de Educação, onde eu me formei professora. Então, para mim, a educação, ela é também a minha profissão. Eu sou uma trabalhadora em educação, uma professora. Escolhi a pedagogia, fiz concurso público do Estado e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, para trabalho com as séries iniciais. E depois, ao longo da vida, tendo sido eleita, eu priorizei a votação de matérias na área da educação. Fui presidenta da Comissão de Educação, da Câmara dos Deputados, de Educação e Cultura, naquele período. Ajudei a construir o Plano Nacional de Educação, o segundo plano, a votar o ProUni, a alterações constitucionais, e quero que Porto Alegre melhore em termos de educação. Candidata, e qual vai ser o papel da universidade, dos pesquisadores e da ciência no seu governo? Ciência é fundamental. Gente, nós não podemos mais sucumbir ao negacionismo científico. Isso foi muito difícil ao longo da pandemia, e isso está sendo muito difícil ainda, porque não superamos totalmente os impactos da enchente, que também é fruto do negacionismo climático de quem não prepara a estrutura física da cidade e destrói a natureza. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Parque Harmonia perdeu dezenas de árvores. A cidade, que já foi a mais arborizada do Brasil como capital, já não é mais a mais arborizada do país como capital. Nós temos um déficit muito grande no tratamento das águas e na manutenção da limpeza dos arroios internos. O assoreamento de bueiros e tudo mais também acabou trazendo para a nossa população graves problemas e agravou a condição da enchente pela falta de manutenção. Então eu creio que a ciência tem este lugar de antecipar, de nos possibilitar fazermos a gestão do risco, nos chegarmos antes para atender a população. Mas ao mesmo tempo a educação tem o lugar de construir a emancipação. E aí, neste sentido, as minhas propostas para a educação iniciam na creche, que é onde há um déficit grande e a principal obrigação da cidade no ordenamento do Brasil. A educação infantil e o ensino fundamental são responsabilidade do município e é aí que a gente tem que conseguir vagas. E a minha proposta, ela é inovadora, mas ela é simples. Eu acredito que o município, porque juridicamente ele pode fazer isso, pode alugar nas comunidades onde não existir casas do próprio município, casas que venham a ser transformadas e adaptadas para serem escolas de educação infantil, para dessa forma, com as mesmas estruturas das creches conveniadas ou das creches municipais, trabalharmos a extensão das atuais creches e pré-escolas em novas sedes nas comunidades, para enfrentarmos a déficit de mais de 3 mil vagas que a cidade tem, penalizando crianças, famílias, mães solo, enfim. Esse é o começo da minha proposta para a educação, começar com as crianças. Agora vamos falar de educação no que diz respeito à prefeitura. Recentemente, em uma entrevista, a candidata, a senhora mencionou a necessidade de credenciar mais creches comunitárias. Há creches para serem credenciadas e como garantir a qualidade do serviço? A minha proposta é justamente trabalhar com as creches que existem e são credenciadas e conversando com elas, verificar a possibilidade de ampliação do atendimento, com a prefeitura, obviamente, repassando mais recursos e melhores condições de pagamento das professoras, das educadoras, cozinha, o trabalho de merenda. Isto, as creches, que são comunitárias, é um modelo que foi inventado aqui em Porto Alegre a partir do governo Olívio Dutra. Eu conheço tão de pertinho essa proposta, porque além de ser professora, já fui nas séries iniciais e na educação infantil, quando muito jovem, eu também fiz a emenda ao projeto de lei que criou o Fundeb, o Fundo de Valorização da Educação Básica, para garantir que as crianças de creches conveniadas sejam contadas no censo escolar para o recebimento do per capita do Ministério da Educação. Então, as crianças das creches conveniadas contam como alunos da prefeitura. E a prefeitura, tendo este convênio, pode ampliar o convênio, como eu disse a vocês, para uma nova sede na mesma comunidade. Eu sei de creches que têm 500 crianças na fila de espera, outras que têm 200, outras que têm 300. O nosso diálogo é ampliar o mesmo convênio e trabalhar na mesma comunidade ou em comunidades próximas, onde tem vazio de atendimento, para que as crianças sejam atendidas, mantendo a mesma equipe diretiva. Porque o nosso objetivo não é ter que contratar uma nova diretora, nova secretaria de escola, nova atividade de meio. Mas é mais merendeira, é mais professora, mais monitora. Inclusive, porque quando são os bebês, que também é a creche mesmo, o berçário, você tem uma necessidade de mais pessoas na atenção e cuidado, além da dimensão pedagógica. Então, minhas propostas são simples, mas elas funcionam. A prefeitura acabou de alugar uma nova sede para a IPTC. Tudo bem. Tudo bem não, porque eu acho que não precisava. 100 mil por ano. Eu gostaria de saber se ela não pode investir no cuidado com as crianças, alugando casas e adaptando para serem as creches, ao invés de só esperar as creches ficarem prontas e dizer para as crianças, fica mais esse ano em casa. Isso é um absurdo, porque a criança tem direito. Líquido, certo e legal. Candidata, sobre a queda de Porto Alegre no índice do IDEB, tem ou será feito algum diagnóstico para corrigir os problemas atuais da capital na educação? Com certeza. Sabe, Luciana, é preciso governar com educadores e educadoras e valorizando a rede municipal e a própria rede estadual. É verdade que a rede estadual não está afeta a prefeitura, coordenada pela CRE e pelo governo do Estado. Mas eu creio que a nossa obrigação primeira como prefeitura deve ser o aluno do município, aluna do município, de creche e ensino fundamental e das duas escolas de ensino médio, o Emílio Meier e o liberato que o município tem. Mas as escolas do Estado também receberão nossa atenção. E eu quero propor ao Estado jornadas pedagógicas em conjunto, para que a gente faça a formação continuada de professores, professoras, monitoria. Um grave problema que a cidade tem é não estar atendendo, Luciana, adequadamente a inclusão escolar de autistas, pessoas com espectro autista de mais variada condição e pessoas com deficiência. Para esse atendimento é preciso monitores e monitoras e salas de recurso. Em apoio pedagógico, a sala de aula, a professora ou professor. Bom, a minha proposta é que a escola Emílio Meier, que é do município e que tem ensino médio e que já faz a formação de professores e professoras, é aqui na Medianeira, ela passe a fazer formação de monitores e monitoras, assegurando uma empregabilidade importante, porque nós mesmos, como prefeitura, seremos os contratantes, no caso, aqueles que vão gerar contratos para estes monitores, mas fazendo a formação correta. Além disto, o PIBID, que é da universidade. O PIBID é uma bolsa de iniciação científica aqui das universidades para a conexão e a valorização da escola pública. Eu quero aumentar, junto com o governo federal, em diálogo com o Ministério da Educação, as bolsas PIBID e o vínculo entre, por exemplo, a faculdade de educação, da PUC, da URGS, da RITER, todas, enfim, com a rede municipal de ensino. Com este diálogo melhor entre as faculdades de educação, as licenciaturas de um modo geral e as escolas, eu tenho certeza que a gente vai sair da lanterninha. Porto Alegre hoje está no penúltimo lugar entre as capitais em termos de nota do IDEB. Mas também, Luciana, e concluo dizendo isso, nós vamos trabalhar para aumentar o tempo que a criança fica na escola. E a gente está querendo fazer a criança chegar para receber o café da manhã. O problema de Porto Alegre não é dinheiro. Dinheiro existe, não é um investimento adequado. Quatro secretários de educação e uma, inclusive, presa, no governo Melo. Então, quem está preocupado com coisas assim, como ser preso, não vai fazer educação direito. Não vai estar conversando com as escolas. Então, realmente, a gente tem que colocar gente da rede, gente da educação, a estar na linha de frente da educação. E eu pretendo estabelecer, com 20 milhões de reais, que é o cálculo que a gente fez, o uniforme escolar para todas as crianças da rede municipal, e trabalhar com a merenda escolar para desdobrá-la em café da manhã, lanche, não mais arroz e feijão às 10 da manhã, mas um lanche e almoço. Aí sim, arroz, feijão, proteína, porque é o grande programa que a gente tem de alimentação escolar no Brasil. Vamos subsidiar e vamos comprar esse alimento aqui da nossa Zona Sul para mover a economia também da área rural de Porto Alegre. Porto Alegre tem 1,7% de taxa de analfabetismo. E a senhora afirma no seu plano de governo que investirá na escolarização de jovens e adultos. Qual é a meta a ser alcançada até o fim do seu governo? Bem, eu sou deputada federal hoje, já estou no sexto mandato, tenho uma experiência de trabalho na educação e na normativa educacional, e sou pedagoga, mestre em educação. Enfim, eu sei que para fazer isso, a gente tem que criar alguns incentivos. Quando tu chegas a uma taxa de 1,7%, ela não reflete que é muito maior o analfabetismo funcional. Principalmente, se eu vejo que no quinto ano, as crianças, quando estão respondendo o IDEB, estão indo muito mal em matemática e em português, eu estou criando uma nova geração que não vai conhecer língua portuguesa e matemática e talvez venha a ser o analfabeto funcional. Quem não tem também, então, um sucesso, uma vida escolar feliz, muitas vezes vai abandonar a escola, não se sente bem na escola. Isso acontece muito mais nas camadas populares, que é onde a educação vai fazer a maior mudança, porque é o único caminho de alguém da camada popular superar a pobreza intergeracional. A gente, sabe, a geração que me antecedeu, a geração que te antecedeu, talvez, não contigo, mas comigo, não teve as oportunidades de educação que eu tive. Mas quem é mãe, quem é pai, como eu também, quer que os filhos estudem até mais do que a gente, que sigam adiante. E essa é a oportunidade que o município tem que dar. Então, eu tenho pensado no seguinte, não dá para ter horário vago nas escolas sem aproveitar a estrutura. O município tem que ampliar o número de EJAS, educação de jovens e adultos, no turno da noite e no final de semana. Mas, ao mesmo tempo que tu faz a escolarização, que é a língua portuguesa, que é a matemática, que é a alfabetização, tu tens que fazer a profissionalização. Para o pedreiro sair certificado, o eletricista sair certificado, a doceira, costureira, o azulejista, o azulejista. Muitas mulheres estão adentrando este mundo, por exemplo, das obras, com grande capacidade de tratar de detalhes em uma obra, de serem aquelas pessoas que concluem mesmo os acabamentos, porque tem a oportunidade de fazer cursos de formação profissional. E este modelo de formação profissional integrado à educação de jovens e adultos é um modelo de educação que se chama ProEJA e tem recebido recursos importantes do governo federal, integrado aos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Os IFES. Agora, quero fazer isto assegurando para essa pessoa duas coisas. Essa que vai à noite, que faz um esforço, que tem seus filhos pequenos, essa que pegou o ônibus, que chegou na restinga, depois de uma hora inteira, de fazer faxina. Essa pessoa tem que receber o que não recebe hoje, uma alimentação quando ela chega na escola, porque é difícil estudar à noite sem se alimentar. Nós temos que pensar que possibilidade nós temos, não tem uma proposta acabada, mas para aquelas que precisam de levar a criança, tantas vezes, em algum dia da semana. Mas, sobretudo, eu quero garantir para essa pessoa a integração escola-empresa para uma empregabilidade no final do curso dela. E uma bolsa, pequena que seja, pequena. Às vezes é 50, às vezes é 100 reais, mas que garanta... Sabe o pé de meia que o governo Lula lançou? A pessoa, quando termina a aula do ensino médio, a cada ano, o aluno da escola pública, de famílias de baixíssima renda, ele vai ter tanto no tal do pé de meia dele. Eu quero fazer para o pessoal da EJA, aqui em Porto Alegre. E o Diferente com Jota também fala sobre cultura. Candidata, a senhora faz parte da Frente Parlamentar Mista da Economia Criativa no Congresso. As atividades nesse setor representam cerca de 4% do PIB brasileiro. Como o seu governo pretende fomentar a economia criativa em Porto Alegre? Bom, esse campo político que eu estou junto, que é PT, PSOL, minha vice, Itamires Filgueira, Servidora Pública Federal da URGS, da Universidade, que tem a Fernanda Melchiona, que tem o PCdoB com Dayana, com Manuela, que tem o PV, Rede, PSB do Beto Albuquerque. Enfim, esse campo que tem a Avante, ele é muito da cultura. Fomos nós que fizemos a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, para salvaguardar a cultura nos momentos mais difíceis da pandemia e em todos os momentos. Agora, a gente precisa estabelecer uma melhora dos equipamentos culturais de Porto Alegre. Eu quero, em Porto Alegre, fazer um inventário, um levantamento de todos os equipamentos culturais da Prefeitura, daqueles que estão em funcionamento, daqueles que estão fechados. Não é possível o Centro Municipal de Cultura na condição de abandono em que se encontra. Teatros na condição de abandono. Anos de Casa de Cultura. Mário Quintana, bem, é do Estado, mas da usina do gasômetro, fechada. Teatro Elis Regina, que nós tínhamos, também não. Eu falo com o pessoal, os bonequeiros, o teatro de bonecos, os teatreiros, de um modo geral, porque Porto Alegre já foi um polo dos mais importantes, a dança, a música. E vejo que as pessoas não têm nem onde ensaiar. E ao longo deste governo municipal, do Melo e do anterior, nós tivemos um problema que é o seguinte, nem a área onde eram guardados os cenários existe mais para quem trabalha com teatro ou dança guardar os seus equipamentos. O que significa que Porto Alegre, que já foi na área de cenográfica e na área de cenários, uma das cidades mais desenvolvidas, já não tem mais quase esses profissionais. Esses profissionais estão indo para São Paulo, para o Rio, iluminadores, profissionais mais diversos, quem trabalha com áudio, estão indo para outros lugares. Eu quero fomentar este polo de cultura a partir da questão do cinema, da publicidade também. Está aí a Casa de Cinema. Nós temos diretores consagradíssimos, como Jorge Furtado, Giba Cis Brasil. E nós devemos procurar, a partir dessa inteligência da cultura, dessa cidade, em todas as áreas culturais, fomentar uma vida cultural da própria cidade e também colocar Porto Alegre no circuito cultural, novamente, nacional e internacional. Isso não se faz só privatizando espaços, mas fomentando espaços públicos, uma cultura de rua, a vida da cidade, a música, as artes também nas ruas. Um dos projetos que a gente tem, até dialogado com os artistas, é o retorno para Porto Alegre da descentralização da cultura. E, para isso, a gente quer utilizar muito o espaço da escola no final de semana, os centros comunitários, como o Secores, o Secoflor, que é Restinga, Vila Floresta, onde tem centro comunitário, onde tem escola. Vamos fazer desses lugares, lugares de cinema na rua, no final de semana, associarmos a entidades da sociedade civil e trabalharmos a educação, a cultura, a dimensão ambiental de uma forma conjunta. Eu quero que Porto Alegre possa reviver momentos da sua cultura para ser pujante e se colocar novamente no cenário de Brasil e no cenário do Mercosul, como uma capital que se conecte aos Portenhos, a Buenos Aires, a Montevideo, uma área dinâmica que emprega, gera renda e faz a melhoria da qualidade de vida da cidade. Bom, candidato, então, eu vou pedir para a senhora poder dar para aquela câmara ali as suas considerações finais. Bem, eu quero dizer a vocês que cultura e educação a pauta que a PUC e que a Luciana aqui me indagou são questões centrais no nosso programa, questões relacionadas à economia da cultura, economia criativa, mas, sobretudo, a identidade de quem nós somos como cidade e quem nós queremos ser. Eu creio de verdade, Luciana, que nós não devemos ser uma cidade com a vocação para ficarmos paradas no tempo. E se nós não ativarmos educação e cultura e continuarmos na lanterninha das notas da educação e diminuindo a nossa potência na cultura, nós somos uma cidade com pouco ou nenhum futuro. Como eu quero um futuro para Porto Alegre, eu acredito que a educação e a cultura estão no centro de qualquer projeto de desenvolvimento, seja econômico, mas principalmente humano, de qualidade de vida, sustentável, ambiental e de respeito entre as pessoas. A única possibilidade de superarmos o ódio que a política tomou conta ao longo dos últimos anos é mais cultura, mais educação, mais universidade, mais juventude em diálogo, mais convivência entre diversos. Eu represento um campo político da convivência entre diversos e estou muito orgulhosa de poder apresentar um projeto de mudança para essa cidade que eu amo e da qual muito me orgulho. Muito obrigada. E o Diferente com J encerra por aqui. Maria do Rosário, muito obrigada pela entrevista. Esse foi o último episódio do Diferente com o J. Muito obrigada por acompanhar todas as entrevistas com os candidatos e candidatas da Prefeitura de Porto Alegre até aqui. A cobertura das eleições de Porto Alegre segue nas redes sociais, então fica ligado nas redes sociais do J para continuar acompanhando. Tchau. 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 Tchau.